Oi meus amores, gente aqui mais um vídeo pro nosso canal, se você não for inscrito então já se inscreva, ativa o sininho e não perca nenhum vídeo a gente vem aqui até Tassiana, Moda Icma pra trazer as novidades, variedades que ela tem e preços pra vocês, então vamos conferir tudo certinho aqui Olha gente, ela tem esses conjuntos lindos, lançamento, grapeado, fica de 10 reais, né amiga? São o GG, PMG fica de 10 reais e o GG fica de 12, várias cores também ela tem Esses já aqui também são modelinhos novos aqui dela, os pérola que fica de 10 reais também até o GG, só o GG de 12 com variedades em cores também Esse já aqui também é de 10, né amiga? De 10, esse aqui é de quanto amiga esse? 10 Olha gente, o diamante também de 10 Ele é assim, né amiga? É 10 reais, gente, olha O diamante, ela tem muita variedade Surtinho avúcio, esse aqui é o avúcio, né amiga? É Esse fica de quanto o avúcio? Atacado é 7 reais Atacado, 7 reais, PMG, né? É Esse aqui é o conjuntinho de 10 também, que é a calcinha box, né? De 10 Olha gente, aqui ó, isso aqui é tendência já que pro final de ano, essas rendas aqui A renda em 3D A renda em 3D com essa cor nova amarela de apenas 10 reais, PMG, né amiga? Isso Ele é todo rendado a calcinha Sucesso de vendas Sucesso de croppedzinho com a calcinha de 10 reais, o conjuntinho, olha que lindo esse vermelho Tá um arraso, viu gente? Ele é trançado, ó É lindo, de apenas 10 reais, ó Muito arrumado, tá? É o conjuntinho por 10 reais, o croppedzinho com a calcinha Aí tem o bralete, gente, que fica de 10 reais também, PMG E o GG de 12, o conjuntinho bralete Olha gente, de 10 reais também esse conjuntinho assim, ó, PMG Tá lindo, hein? Micofibra, amiga? É, micofibra Micofibra E todos esses outros modelinhos aqui, ó, gente Fica de 10 reais, ó, pra vocês estar vendo É 10 reais Isso PMG de 10 Ele tem o tomara que caia, liso e de renda O de renda é esse 6 reais, viu gente? O de renda PMG e GG Liso 5, PMG atacado Liso, PMG, 5 reais no atacado Várias cores E o GG fica de 6 Temos também, ele tomara que caia com silicone atrás Olha gente, ela também tem um tomara que caia com silicone atrás 6 reais no atacado De 6 reais no atacado até o GG, amiga Isso Até o GG, viu gente, ó Ele fica com silicone aqui atrás Visível Visível Que é ótimo pra usar com roupa de costa nua Topzinho assim, de 8 reais PMG com a renda em 3D com bojo Olha gente, ela também tem assim, ó Os cropped com renda em gripe Belíssima Mercadoria de luxo De 8 reais com bojo PMG E tem o trançado E tem o trançado também Que fica o mesmo valor De apenas 8 reais PMG também com bojo Variedades em cores também Ó, o sutiã nadador Fica de quanto, amigo, nadador? De 7 7 reais No atacado fica de 6 reais e 50 Ela também tem o bode Que fica de 15 reais Tule com renda, com bojo E apenas 15 reais PMG também Variedades em cores E com a renda em 3D Sutiã reforçada em algodão Ótimo pra quem é lancho PMG e GG de 6 reais Sutiã reforçada em algodão E ele com bojo reforçado Veste 50, 52 Tem o reforçado também Com bojo Que fica de 12 reais PMG e GG, amiga? Esse é só extra GG Esse é só extra GG Porque é o plus size, né? É, plus size 50, 52 50 e 52 Fica de 12 reais Plus size com bojo Microfibra Ela também tem o PMG e GG A 8 reais E microfibra também Com bojo Tem um conjuntinho assim, ó, gente Com tule Que fica de 10 reais É o sucesso de vendas aqui Com variedades em cores Olha só que lindo Ele com vinho Tem ele vermelho Branco Tem ele branco Tem ele rosê, ó, gente Com quanta coisa linda É muita variedade em cores, tá? Lindo De 10 reais PMG e o GG fica de 12 Ela trabalha também com cinta, ó De 25 reais a cinta Pra academia é um sucesso de vendas Ela prende bem Pra academia Tá sendo sucesso de vendas Porque prende bastante E a gente, ela tem sutinha menina moça, ó Tem com bojo Sem um bojo E tem com bojo O de bojo Ó, amiga O sutinha menina moça É 100 reais, né? Com bojo Atacado, é Atacado de 100 reais com bojo E sem um bojo 4 reais Sem bojo Valor de atacado E esse aqui, amigo O avúcio Olha, gente Ela tem o avúcio Menina moça Que fica de 5 reais O material ótimo Eu tô vendo aqui Bem, amiga Em algodão E prende bastante, né? Muito bom E apenas 5 reais Menina moça Avúcio Aí ela tem Esses outros conjuntinhos Fica de quanto? Esses conjuntinhos 8 reais, ó Olha, gente 8 reais Esse conjuntinho PMG, amiga Ele? PMG E temos ele Com a calcinha box De 8 também Todo na renda Tem ele com a calcinha Renda, né, amiga? A calcinha box Toda rendada E fica de 8 reais Também esse PMG, né? Olha, gente Ela tem esse aqui, ó O GG De luxo Gente, isso aqui é novidade Aqui no box De Tatiana É o GG Fica de quanto, amiga? 12 reais 12 reais, ó, gente Que linda A calcinha toda rendada Olha, que lindo Do Rosé E ela tem o GG Conova No Rosé Também Lançamento Esse é lançamento Ó, gente Que lindo ele Fio Calcinha fio E de 12 reais, né, amiga? Uhum 12 reais Tá lindo Olha, gente Ela também tem esse outro modelo, ó Calcinha fio Assim Tipo esse lacinho Com pérolazinha, ó Meio elegante GG E microfibra, né, amiga? Microfibra com renda Microfibra com renda Ó, que linda a renda dele, gente Vê só E apenas 12 reais O GG Né, amiga? Isso Olha, gente Aqui é o cartãozinho De Tatiana No setor vermelho Rua G Box 66 Organização Organização Taciana Porto Telefone dela 819 9231 5264 819 9956 0220 Falar com Taciana Tá certo? Ela entrega Através de excursões Transportadora E via aéreo Ela não faz Correio Faz correio não, né, amiga? Entrega nas excursões Transportadoras Transportadoras E faz o aéreo O aéreo também Ela entrega A partir de quantas peças? A partir de 20 peças A partir de 20 peças Ela já tá entregando, tá? Gente, então entre em contato com ela E garantando vocês A partir de 20 peças A partir de 21 peças Temos a próxima A partir de 21 peças A partir de 21 peças Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri